Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a espuma expansiva Bom, e o que você precisa saber sobre a espuma expansiva? A primeira coisa que você precisa saber é que ela é vendida em latas de spray como essa aqui E a segunda coisa que você tem que saber é que atrás da lata tem todas as instruções de uso Que eu recomendo que você leia todas, ok? Então se for expansiva vem com esse canudo na lateral O canudo e a outra peça de plástico que é o aplicador Ela só tem que colocar, encaixar no bico da lata, assim, rosqueando Depois de encaixar, você tem que agitar bastante, agitar bastante a lata Depois vai aplicar a espuma Nunca aplique a espuma com a lata de cabeça para cima Nunca aplique assim A lata tem que ser aplicada de cabeça para baixo Ok? Assim Somente Aplicada de cabeça para baixo Beleza? Até aí Outra coisa Sempre use a espuma toda da primeira vez Porque se você lejar a espuma Um pouquinho de espuma para usar na ocasião futura e outra vez Pode ser que a lata entupa Que ela entope com uma facilidade muito grande Mas se você quiser usar só metade da espuma, por exemplo, para fazer uma coisa e outra metade para fazer outra coisa depois Você pode guardar a espuma também Mas se você vai guardar a espuma para usar depois Você tem que fazer o seguinte Após a primeira vez que você usar a espuma Vai sobrar um pouquinho de espuma No topo do bico Do canudo Não tira essa espuma Deixa essa espuma aqui E deixa ela secada naturalmente Ok? Se for usar de novo O conteúdo da espuma Que está dentro do frasco Já foi usado Você vai ter que fazer um pequeno corte No canudo Aí é só repetir o mesmo procedimento e uso Agitar Virar a cabeça para baixo E usar E se ela não estiver entupida Porque ela entope com muita facilidade Como eu disse Ok? E se quando você estiver usando a espuma expansiva Sobrou um pouquinho de espuma Ou você guardou E quer usar de novo E quando você for usar novamente a espuma expansiva Que sobrou A lata estiver entupida Pode jogar fora a lata Porque ela não vai servir mais para nada É bem complicado desentupir a lata Então nem vale a pena desentupir É melhor Comprar outra lata Ok? A espuma expansiva Para uso para cosplay Especificamente Ela pode ser usada de três maneiras diferentes A primeira delas Você vai ter que primeiro Preparar o ambiente Por exemplo Se você quer trabalhar em cima dessa mesa aqui Você tem que forrar a mesa Com cartolina Com jornal Com papelão Ou até mesmo Com a placa de madeira Em cima desse material que você usou para forrar Por exemplo Eu vou usar essa cartolina aqui Forrar a mesa Em cima da cartolina Você vai ter que aplicar a espuma Mesmo processo Agitar Virar Virar E aplicar Só aplica a espuma expansiva Em cima da cartolina E espera a espuma secar Você vai ter tipo Tipo como se fosse um morro de espuma expansiva Um monte Uma montanha Vai ficar mais ou menos Assim Você vai ter uma peça assim E por que você tem que forrar a mesa Proteger a mesa Com algum material Antes de aplicar a espuma expansiva Porque quando você arranca a espuma expansiva Do material Do material Ela vai arrancar Por exemplo Por exemplo Imagine que você quer fazer essa espada aqui Desenha essa espada Um papelão Uma caixa de papelão De preferência um papelão que seja grosso Se o papelão for um pouco fino Já não dá certo Porque a espuma expansiva vai deformar um pouco O desenho Então mais Se você usar um papelão grosso Não tem problema Então Vamos imaginar que você quer desenhar essa espada Quer fazer essa espada Desenhe ela Com um papelão grosso E corte O desenho Coloque essa espada Em cima de uma cartolina Por exemplo Repita o mesmo processo Que eu já expliquei Agite a lata E borrife Faz fuma expansiva Em cima de um dos lados Da espada Espere secar Quando estiver seco O lado Você vai virar O lado E aplicar a espuma expansiva No outro lado Dessa espada Ok? Depois disso feito É só deixar secar o segundo lado E começar A esculpir Entalhar Cortar Lixar Até a espada Estar no formato que você quer Porque é para isso que serve a espuma expansiva A espuma expansiva Ela serve para dar volume na peça Ok? Então Essa foi a segunda forma Dizar a espuma expansiva Agora vamos A terceira forma Dizar a espuma expansiva Na segunda forma Eu falei Para fazer só a silhueta Da peça Só o desenho Do contorno da peça E passar a espuma expansiva Nela De um lado E do outro Assim você limita A largura E o comprimento da peça Até aí tudo bem A terceira forma Da espuma expansiva É você colar Uma segunda peça Na base da peça Como essa aqui Foi colada Nessa base aqui Essa segunda peça Vai definir também A altura Da espuma expansiva Então essa base aqui Ela vai definir A largura E o comprimento da espuma Que vai ocupar Na peça final E a segunda peça Vai definir A altura Que a espuma expansiva Vai ocupar Na peça final Claro que você também Vai ter que entalhar Esculpir E lixar Para deixar a peça No formato certo Ok? E aqui tem duas dicas A primeira Que também vale Para a segunda maneira De trabalhar com a espuma expansiva É você usar Um borrifador Com água Borrifador comum Com água E borrifar Em toda a peça Antes de aplicar A espuma expansiva Porque depois que a peça Já está um pouco úmida A espuma expansiva Vai aderir melhor Vai grudar melhor Na superfície da base O que vai facilitar Sua vida Na hora que está trabalhando Ok? Mas isso não é obrigatório Você não precisa usar O borrifador Se não quiser Pode aplicar A espuma direto Na peça Também não tem problema Ok? A segunda dica É que você nunca deve Tocar na espuma Enquanto ela ainda está crescendo Espera a espuma secar Quando estiver completamente seca Aí sim Você pode tocar na espuma Ok? Eu vou mostrar agora um vídeo Meu colocando espuma Nessa peça Só que eu não usei O borrifador Para mostrar que realmente Ele não é necessário Ele só facilita a sua vida Mas não é necessário Ok? Então Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo E aí 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 E agora eu não precisaria ter usado a lata toda aqui eu só usei a lata toda para mostrar a espuma expansiva crescendo no vídeo eu achei que seria legal mas ficou na sua peça só precisa usar o suficiente para cobrir todo o molde com espuma expansiva ok? bom e para trabalhar nesse bloco de espuma expansiva desse monte aqui de espuma expansiva você vai precisar da imagem de referência do que você quer fazer como essa imagem de referência aqui está ruim eu estou fazendo aquela parte amarela que fica em cima dos taques estou fazendo essa peça aqui está aparecendo essa imagem aqui do lado e para fazer isso você vai precisar de lixa para massa número 180 e 60 um estilete e uma serrinha de cano ok? só isso agora eu vou mostrar como eu faço para esculpir e lixar o bloco de espuma expansiva e aí 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 e depois isso tudo depois que a peça está esculpida ela vai ficar assim e aqui vai mais outra dica quando vai esculpindo a peça deixe sempre toda a lateral do papelão ou da madeira enfim toda a lateral do molde exposta como eu fiz aqui como você pode ver toda a lateral do papelão está exposta na peça ok? isso facilita você visualizar a peça na hora que está lixando e entalhando serrando cortando para deixar a peça no formato certo ok? agora que a peça está assim então é hora de cobrir ela e para começar a fazer isso você vai usar a fita crepe vai passar a fita crepe em toda a peça para deixar ela com um acabamento mais uniforme e eu vou mostrar como fazer agora é então ele um é então depois a quando e us vamos lá a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto